E aí, tudo bem com você? Muito bem-vindo aqui à nossa aula número 2 de redação. Pô, Heitor, aula 2 nem via 1. Então, para o vídeo, volta. Vê o vídeo anterior aqui no canal, tá? Tá na sequência. Eu fiz até uma playlist pra eu te ajudar. Inclusive, tem outras matérias da disciplina de linguagem e código de suas tecnologias vai te facilitar, tá bom? Você que não me conhece, bem-vindo, professor Dr. Grilo. E eu vou falar um pouquinho da redação aqui do Enseja. Vamos continuar. A gente viu na aula passada, né, a questão das estruturas, a gente viu que tem que ter 5 parámetros, falei quantas linhas cada uma, falei tudo aquilo. Se você tem dúvida, volta e vê lá, ok? Vamos continuar. Agora a gente vai falar um pouquinho do tema. O tema, pessoal, por que você bate tanto nessa questão, Heitor? Justamente com a seguinte, se você fugir do tema e a sua redação, ela é bem explícita, ela fala que a sua nota é zerada. E eu não quero, né, que você, de repente, faça uma redação legal, acha, pelo menos, que fez, né, aí, de repente, pega ali o resultado e tá zero. Sabe por quê? Porque eu vou te contar uma experiência pra você que é muito importante. Eu deixei de passar na disciplina que eu tinha, na melhor faculdade que eu tinha aqui do país, uma vez, porque eu zerei uma redação. Você acredita? É verdade. Pô, Heitor, você, eu não era professor ainda, né, mas eu fiquei tão bravo com isso, fiquei tão bravo com essa situação, que aprendi tanto a fazer redação, que virei professor disso. Pois é, a vida, às vezes, a gente aprende com os erros. E você, mediante a dificuldade, você que tem medo da redação, por que não fazer isso que nem eu fiz? Fazer isso à sua força pra conseguir se motivar, pra conseguir crescer. Então, olha só que legal. O que você tem que saber? Toda vez que você bateu o olho, né, na questão da redação, você tem que, olhando os textos de apoio, olhando os anunciados, você tem que saber o tema. Primeiro, pra não ter a nota zerada. Segundo, que você tem que resumir todos os textos de apoio, todo o tema que ele tá apresentando, em apenas uma única palavra, ou no máximo duas. Vamos fazer isso junto? Vamos ver na prática como é que isso funciona? Olha só, isso aqui é uma redação real, real, que teve aqui, nem seja, recentemente, né, já faz um tempinho. Eu trouxe essa, podia trazer outras, mas olha só, a sua redação, ela vem exatamente assim, tá bom? Bem lá escrito. Propósito de redação, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes, ou seja, os textos de apoio que eu te falo, né, e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija texto, dissertativo, argumentativo, ou seja, dissertação, tá bom, pessoal? A expressão dissertativo, argumentativo, é só pra parecer bonito, tá? Mas não é nada difícil, relaxa, vem comigo. Em norma padrão da língua portuguesa, né, claro, você não vai escrever em aramaico, né, você tá no Brasil, sobre o tema preparação para a velhice e desafios da longevidade. Para tudo! Ele até coloca em negrito pra te facilitar. Oh, essa banca é uma mãe, não é verdade? Então o que significa isso? Significa que todos os textos de apoio vão ter baseados nesse tema. Ele já deu o tema, tá? Pô, Heitor, aí fica fácil, a gente já vê o tema aqui, né? Nem sempre o tema aparece lá em cima. Nessa prova apareceu, em outras não. Pois é, depende, tá? Mas mesmo que tenha, ignora, vamos ver depois se é verdade. Mas ele já fala, né? Os textos vão falar sobre a questão dos desafios da longevidade, né, da idade avançada e a preparação justamente aí pra velhice. Então a questão aí dos idosos, de tudo isso, vai ser abordado de alguma forma nos textos de apoio. Será que é verdade? Vamos ver. Apresentando propósito de intervenção que é respeito de direitos humanos. Claro, você nunca pode falar nessa redação conceitos de ah, vou matar alguém, odeio alguém. Não, isso as coisas você nunca pode falar, tá bom? Nem eu podia falar aqui no vídeo por causa do YouTube que pode barrar nossa aula. Então, vamos continuar. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu mundo de vista. Beleza. Aí vem lá. Vão vir aqui alguns textos. Texto número 1. Lê. Não vai pular. Heitor, tem duas linhas lá, mas tem um gráfico. Não pula as duas linhas. Leia as duas linhas. Pessoas com mais de 65 anos serão mais de um quarto dos brasileiros em 2060. Segundo projeções do IBGE, o percentual desse grupo representava 7,4% do total de pessoas que viviam no país em 2013. Olha, tá vendo por que eu fiz uma aula aqui? Se você não viu, dá uma olhada aí atrás nas aulas sobre gráficos e tabelas. Porque cai direto, né? Então, olha só. Se você não sabe, faz lá a aula que é importante, tá? Ajuda até na redação. Lembra que eu disse que ajudava na redação? Você não acreditou em mim? Tá aí, ó. Aí a prova. 2013, 2040 e 2060. Lá embaixo, claro que a sua prova... Eitor, mas tá cinza e preto? É, na verdade, verdadeira. Esses gráficos originalmente eram coloridos. Mas a nossa banca do Enseja, ela vai te dar a prova em preto e branco. Então, olha, sinto muito. Vai ter que ser cinza claro ou cinza escuro, tá bom? Porque a prova de todo mundo é assim. É mais barato imprimir do que colorido, né? Então, pirâmides etárias absolutas. Tá vendo que o homem tá cinza escuro, quase preto, enquanto mulheres lá embaixo e tal, um cinza mais clarinho. Então, o que que quer dizer? E se você olhar essa coluna, você tem do lado esquerdo as idades. Quanto mais alto, a idade é maior. Quanto mais baixo, a idade é menor. Então, vai dar do zero a um até oitenta e cinco a noventa. Pô, Eitor, não dá pra ler direito. É, a sua redação vai vir assim. Você tem que, olha, se virar, tá bom? É mesmo assim que ela vem. Enquanto embaixo, pessoal, tem ali quantas pessoas vão ter em milhões. Então, se tá no dois, dois milhões. Se tá no seis, seis milhões. Se tá no dez, dez milhões. Tá bom? Isso é a pirâmide etária do Brasil. Se você olhar no 2013, desculpa, você tem ali uma pirâmide bem gordinha, né? Que começa bem gordinha embaixo e quando vai subindo, ela tá bem fininha. O que significa que em 2013 o Brasil tinha poucos idosos. Mas, em 2040 já tem mais idosos. Em 2600 os idosos passam dos mais jovens. Então, é esse aí o padrão que a gente tem. Se você está em 2060 vendo esse vídeo, veja se não foi isso que aconteceu, né? Ou se os nossos governantes fizeram alguma coisa que mudou isso. Não sei. Escreve aí nos comentários em 2060 pra ver se é a verdade. Bom, essa é a questão aqui, uma fonte do IBGE, tá bom? Esse é o texto 1. O texto 1, pessoal, o que vocês entenderam? Fala pra mim. Duas, três palavras. Justamente, com o passar do tempo, vai ter mais E12. Então, a gente já tem um argumento legal pra falar, tá bom? O nosso segundo parágrafo, ou seja, o argumento, parágrafo de argumentação, a gente aqui vai... Meu, tem um tema muito legal pra gente falar. Com o passar do tempo, o Brasil vai aumentar a população, que é preciso políticas públicas para que a população não possa envelhecer de maneira confortável. Olha, dá pra ir por muitos lados legais. Mas vamos ver o texto 2. Texto 2, e disposições preliminares. Artigo 1º. Olha, só uma coisa. Lembra que eu te falei? Antes da gente começar a ler qualquer texto desse formato, a gente tem que ler o que tá lá embaixo, na parte ali no final. Por quê? Fala de onde é, tá? Essa é uma lei. É uma lei número 10.741, né? De 2003. Portanto, se a gente vê por esse lado, a gente já sabe que a gente tá falando de artigos, tá? São três artigos. Então, o artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais derentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, segurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação da sua saúde física e mental, esse aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Olha, deixa eu te perguntar, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá lendo o quê? O Estatuto do Idoso, onde ele garante, pessoal, os direitos humanos, né? Direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, justamente ao idoso. O idoso tem direito ao aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, né? Das diferentes formas aí de liberdade e de dignidade. Portanto, é uma lei de proteção ao idoso. Tá vendo? Mais um parágrafo pra você argumentar. Artigo 3º, só pra não deixar em branco, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida. Aliás, não é só o idoso, mas a todos, porque é constitucional, né? A saúde, a alimentação, a educação, a cultura, o esporte, o lazer, o trabalho, a cidadania, liberdade, dignidade, respeito, a convivência familiar e comunitária, tá bom? Então, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. São quatro grupos que protegem o idoso. É isso que está no Estatuto do Idoso, tá bom? O idoso não é só da família, é da família, da comunidade, da sociedade e também do poder público. Pô, legal, né? Esse conceito. Então, já temos isso. O seu texto está vindo com quatro, geralmente, vem com quatro textos de apoio. Então, eu posso copiar? Não me fale uma coisa dessa. Se você copiar, você tem uma coisa chamada zero. Não tem? Ele nem vai olhar para a tua redação. Então, nada de eu copiar. Você vai tirar ideias, se liga. Texto 3. Que tipo de idoso? Vamos ver primeiro lá embaixo. É disponível no globo.com. Acesso em julho de 2017. Ok. É um trecho tirado de uma reportagem. Ok? Texto 3. Que tipo de idoso nós vamos ser daqui a 10, 20, 30 anos? Encourvados, decaídos, dependentes? A imagem clássica do velhinho de bengala? Ou quando chegar a nossa vez, vai haver uma mudança? Uma cabeça experiente e lúcida num corpo mais velho? Sim, só que ainda é forte? A resposta dessa pergunta depende do que vai acontecer durante uma vida inteira. Mas nós não gostamos nem de pensar nisso, não é verdade? Bom, isso é um texto que está falando sobre o quê? É sempre... Você sempre tem que fazer. Com cada texto de apoio, você tem que falar. O que esse texto está falando? Como é que nós, a nossa geração, seja elas com 20 e tais, com 30 e tais, 40, 50... Quando chegar aos 90, e aí? Como é que a gente vai ser? Que tipo de idoso? Como é que vai estar a nossa cabeça, o nosso físico? A população está cada vez envelhecendo mais e com mais qualidade de vida. Texto número 4. Nossos estudantes de hoje, antes, a gente tem que ver lá embaixo, desculpa, educadores, dia a dia, vamos lá ver. É uma fonte do governo do Paraná. Vamos ver sobre o que ele está falando. Nossos estudantes de hoje, dependendo da idade atual, foram parte do contingente de cidadãos e cidadãs idosos brasileiros. Portanto, tanto com o convívio quanto para o próprio envelhecimento digno e saudável, é necessária a preparação de vida. Saber envelhecer, na verdade. O envelhecimento não é um fato social isolado. Conta-se com todo mundo, concorda comigo? É um fato biológico com suas decorrências e especificidades que se estabelecem na sociedade, requerendo um entendimento adequado e a preparação de todos para tal. Ou seja, as pessoas não podem simplesmente chegar à idade de um idoso e simplesmente falar, e agora? Não, é uma preparação para tal, tanto física quanto mental. E a nossa sociedade, de uma forma geral, tem que estar preparada para isso. Olha, sem querer, já fiz mais um parágrafo de argumentação. Está vendo? Redação é assim, pessoal. Então, aqui é uma outra que aparece. Vamos lá, você quer... Olha, antes disso, antes de avançar, volta. Volta e para um pouquinho, respira. E fala uma coisa para mim. Sobre o que afinal nossos quatro temas falaram? Me fala um tema sobre isso. Está falando sobre o idoso, sobre o saber envelhecer. Viu que legal? Você tem que pegar o tema. Todos os quatro textos de apoio têm sempre um tema central. Ok. Um está falando sobre a importância do envelhecimento. Outro está falando que a sociedade tem que se precaver. O outro está falando sobre a questão dos direitos do idoso. O outro está falando que sim, realmente é verdade que a população era muito jovem no Brasil em 2013, mas ela vai envelhecer nos próximos 40 anos, vai envelhecer bastante. Pô, você já tem bastante coisa aí, né? Olha a outra aqui. A partir... Outra redação. Outra redação que eu trouxe para vocês. A partir da leitura dos textos motivadores, seguintes, e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, e de texto, dissertativo, argumentativo, eles acham que vão assustar a gente, né? Mas nada não. Bora lá. Ainda é um padrão da língua portuguesa sobre o tema trabalho informal no Brasil. Pô, aí ele já disse e colocou em negrito. Só faltou colocar uma seta circular para você, né? Qual que é o tema? Ele fala ainda sobre o tema. Aqui ele escreveu, pessoal. O tema trabalho informal no Brasil. Vamos ver se isso tudo é verdade, tá? Texto 1. O aumento da população culpada no segundo trimestre desse ano foi puxado pelo aumento de trabalho informal. Sem carteira assinada. Trabalho assinado. Pessoal, antes de mais, né? O que é um trabalho informal? É justamente... Informal significa que é aquele que não é formal. Ou seja, aquele que não tem a carteira registrada. Carteira de trabalho, tá bom? Não tá com carimbo, né? Não tá ali assinada. São pessoas que trabalham sem essa forma de trabalho. Continuando. Disse nesta sexta-feira o coordenador de trabalho do IBGE. De acordo com o levantamento do Instituto, número de trabalhadores com carteira de trabalho assinada, teve queda. Ou seja, se o trabalho formal está em queda, o que significa que está aumentando o trabalho informal. Olha só. Você já tem aqui uma dica para a sua redação. É, você já tem uma dica. Significa que o trabalho formal está caindo, o trabalho informal, consequentemente, está aumentando. No segundo trimestre desse ano, em relação aos três meses anteriores. Já os trabalhadores sem carteira de trabalho cresceram 4,3% na mesma comparação. Um acréscimo de 442 mil pessoas. Ou seja, muita gente perdeu o emprego, mas precisa trabalhar e está se virando, tá bom? É um texto aí da revista Valor, tá bom? Texto 2. O texto 2 está vindo de... Opa! O que é? Não tem texto, Hitor? Tem sim, só que um texto através de imagens, com algumas gráficos e tabelas para a gente analisar. Então, roda do desemprego. Quando no primeiro está falando, pessoal, no texto 1, que está aumentando o trabalho informal e diminuindo o trabalho formal, olha o 2, está falando sobre o desemprego, tá? Pesquisa mostra mercado de trabalho deteriorado no segundo trimestre. Então, quando você tem, por exemplo, 11,6 pessoas desocupadas, você tem 4,8% de pessoas subocupadas e 6,2% de pessoas com potencial. Ou seja, porcentagem de pessoas sem trabalho, 22,7%. Pessoal, é quase um quarto do país, tá? É quase um quarto do país, tá? Dentro das pessoas que estão aptas a trabalhar. Brasileiros em idade de trabalhar, 166,3 milhões. Sendo que 13,6% estão sem emprego ou poderiam trabalhar mais. Ok, pessoal? Ou seja, o que que fala o texto 2, pessoal? Essa imagem, esse homem aí com a pasta, com a carteira de trabalho na mão, que o desemprego está muito alto. Basicamente é isso. Texto número 3. Comerciantes informais, sei lá, estão em dificuldade com as vendas recentemente. Um comerciante diz que se sente prejudicado pela crise porque o seu tipo de mercadoria, relógio, barbeadores, carregadores, celular, óculos de sorra, ginger pilha, não é a primeira necessidade. É, basicamente uma coisa que a gente tem que refletir, né, pessoal? Se as pessoas estão ficando cada vez mais desempregadas, o poder financeiro que circula na sociedade como um todo, ela diminui. E quando a gente, né, você sabe, se o seu dinheiro na sua casa aí está acabando, você vai comprar coisas mais importantes, essenciais, ou coisas menos importantes? Você vai comprar coisas que são essenciais, vai comprar comida, vai pagar algo de água, de luz, vai fazer o básico, não é? Basicamente é isso que ele está relatando. Um comerciante que não vende um produto essencialmente básico e que está com realmente, está vendendo muito menos, tá? Olha só, fala do próprio vendedor. O cliente até vem e olha, mas se não é essencial para ele, não compra mesmo. A gente do aumento significativo do número de ambulantes por causa da crise, o governo do Distrito Federal deflagrou uma operação de repressão aos comerciantes informais, agravando ainda mais a situação dos vendedores de rua. Pois é, está complicado para todos. Desde 11 de janeiro, por exemplo, policiais militares e agências de fiscalização do Distrito Federal ocupam cada esquina no setor comercial sul, na região central de Brasília. A justificativa dada pelo administrador regional é revitalizar o espaço e coibir atividades ilegais. Pois é. Há sempre essa coisa, né? Do governo querer, ao mesmo tempo, impedir que os trabalhadores informais se alinçam o trabalho, ao mesmo tempo as pessoas precisam de alguma forma ganhar dinheiro. Se não tem emprego, precisam se virar. Então, fica esse conflito muito interessante. Nesse caso, a prova só apresentou três textos de apoio, mas legal. A gente precisa de pelo menos três, tá? Isso, eu trouxe uma questão de curiosidade. Olha só. Ali embaixo vai aparecer uma coisa chamada instruções. Vai falar. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Ou seja, você vai ter um espaço na sua prova escrito rascunho. Vai estar indo na diagonal, bem grandão. Então, ali você pode escrever à vontade. Bom, escreve, rabisca e tal. Depois que você passou, fez a sua redação, corrigiu o que você precisava, repetiu, tirou as repetições de palavra, você vai passar limpo para a folha oficial de redação. Cuidado para não inverter, tá? Por isso que eles escrevem bem grande, rascunho. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, tá bom, pessoal? Às vezes a sua prova pode me falar, geralmente é azul, né? Mas vai que em uma, alguma prova, nem seja, ele vai falar, olha, a partir de agora é só caneta preta. Então, fica atento. Se é azul, se é preto, vermelho é certeza que não é. Nem verde. Na folha própria, em até 25 linhas, tá vendo? Nessa aqui, ele já fala, máximo 25, tá? Redação com até quatro linhas escritas será considerada insuficiente e receberá a nota zero. Pois é, se você escrever quatro linhas, três linhas, duas linhas, uma linha, ou não escrever, é zero, tá bom? Ah, mas eu escrevi quatro linhas muito boas, zero. Redação que fugir do tema, olha aqui, outra forma de você tirar a nota redação zero. Redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo ou receberá a nota zero. Então, imagine, a primeira redação que a gente viu falava dos idosos, a segunda que a gente viu falava sobre o trabalho informal. Se de repente eu falo sobre as compras no supermercado, tem a ver alguma coisa a ver? Não, então não tem nada a ver sobre o trabalho informal e nem sobre a questão dos idosos. Então, ele vai te dar zero. Entendeu? Isso é fugir do tema. Redação que apresentar cópias dos textos de proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsideradas para efeito de correção. Ou seja, se você só copiar, por exemplo, se você copiar, você está perdendo a nossa preciosa quantidade de linhas que a gente tem. Já tem pouca. Você ainda vai gastar com isso? Segundo, não vai te ajudar em nada se você copiar, tá? Você vai só pegar ideias. Por quê? Se você copiar, eles vão ignorar, não vão corrigir. E aí você tem sua redação prejudicada. Pessoal, duas coisas que você tem que saber. Primeiro parágrafo, a introdução. Olha o não. Introdução. Você vai introduzir algo. O que que é? A introdução, ela vai ser considerada no primeiro parágrafo e ela deve citar o tema que descobrimos. Ou seja, se a gente está falando da primeira redação, a gente está falando sobre a questão do envelhecimento. Se a gente está falando da segunda redação, por exemplo, que a gente viu aqui, a gente está falando sobre trabalho informal. Essas expressões, essas palavras têm que ser citadas no primeiro parágrafo. Você vai falar, atualmente no Brasil, os idosos estão envelhecendo mais. Pronto. Ou então você vai começar, atualmente no Brasil, sobre o trabalho informal. O trabalho informal está aumentando cada vez mais, o que é um grande problema, porque as pessoas... Ok? Esse é o primeiro parágrafo. Você tem que citar, não adianta, dá para onde dá. Não é para se aprofundar. Ah, não, vou colocar um dado que eu sei, eu vi uma porcentagem, vou colocar. Não, 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 não. No primeiro parágrafo, você não vai fazer isso. Guarda, segura. Você vai usar essas coisas, essas datas, esses números, tudo que você viu lá que é muito legal. Mas você vai usar depois. Você vai guardar, pessoal. Guarda. O redator, na hora de ler sua coisa, ele tem que estar ansioso, com vontade de ler sua redação. Ok? E a gente tem que, obviamente, citar o tema, como a gente fez, de forma bem genérica e bem ampla, tá bom? Nada de especificar. Ah, por exemplo, na região de São Paulo... Não, não, não. Você não vai dar exemplo nenhum, tá? Nada, nada, nada. Você só vai citar de forma genérica e de forma ampla. Por exemplo, olha só. Fiz aqui para você um parágrafo de introdução. Atualmente, no Brasil, o desemprego tem crescido nos últimos anos. Como resposta a esse cenário, muitos empregos informais estão surgindo em resposta aos empregos com carteira assinada, que estão sendo encerrados, fazendo com que o brasileiro se adapte a essa nova realidade social. Tá vendo? Espaço do parágrafo. Começa com letra maiúscula, depois tudo minúscula. Tem quantas linhas? Cinco linhas. Ok? Aqui é uma introdução. Tá? A gente cita a questão do desemprego e do trabalho informal, o que é bem bacana, porque esse era o tema principal da nossa redação. A gente não diz o porquê que acontece o trabalho informal. A gente não... Eu não estou dando a minha opinião. Eu não falo o que vai acontecer com o Brasil no próximo... Não, não. Eu estou falando nada, pessoal. Eu só citei. Não me aprofundei. Tá bom? E uma dica. Toda vez que eu começo uma redação, qualquer banca, qualquer lugar, eu sempre começo com a expressão atualmente no Brasil. É assim que eu começo as minhas introduções. Posso falar? Deu sempre certo. Então, pega essa dica, tá? Coitados redatores, né? Vamos pegar as redações, todo mundo começando, escrevendo atualmente no Brasil. Pô, mas dá certo. Tá bom? Dá certo. Então, usa essa introdução. Vai por meio que funciona. Começa assim. Muitas vezes eu recebo mensagem. Pô, editor, eu não sei como eu começo uma redação. Tá feito. Começa sempre assim. Atualmente no Brasil. Claro, se a redação falar sobre o Brasil, né? Se não tiver nada a ver com o Brasil, o que eu duvido, sempre tem a ver. Todos os anos tiveram. Então, você já começa assim. Beleza? Fica aqui a dica. E a conclusão? Bom, a conclusão, pessoal, é o nosso último parágrafo. O nosso quinto, melhor dizendo. A gente tem dois objetivos aqui, tá? O primeiro é dar uma resposta ao tema, né? E também a gente tem que citar o que a gente falou no primeiro parágrafo. É muito importante que a gente, se a gente está citando alguma coisa lá na introdução, a conclusão a gente tem que dar um desfecho, encerrar de alguma forma, tá? De maneira bem genérica, para que você perceba, a gente simplesmente vai concluir e vai retomar a introdução, tá? E uma dica. Sempre começa com a expressão conclui-se, conclui-se que funciona. Olha só, eu trouxe para vocês um exemplo. Conclui-se que o desemprego no Brasil tem crescido devido à grande crise econômica nacional e, portanto, o trabalho informal tem surgido como alternativa para a população brasileira. A adaptação a esta realidade, mais do que uma resposta, é uma necessidade para famílias que não possuem mais meios de se inserirem no mercado e possuírem meios de subsistência. Primeiro, eu dei uma resposta ao problema do trabalho informal que ele apresentou lá no começo. Depois, a gente diz aqui, pessoal, que o desemprego é fruto de uma crise econômica, ou seja, estou dando uma resposta a esse problema, tá? O Brasil, ele está com uma crise econômica e por isso que existe trabalho informal, entendeu? Refletir sobre isso, tá? Eu retomei, ou seja, aquele ponto da introdução, vou falar sobre o trabalho informal frente à crise, que é justamente o que eu falei lá no começo. Perceberam, pessoal? Então, a gente falou do primeiro parágrafo, a gente falou do último e falta falar dos três no meio, né? Vitor, e aí, o que a gente faz aí com os parágrafos de argumentação? É na próxima aula, eu já vou colocar aqui em cima para você o link para você já clicar. Mas, olha, antes de ir, não esquece, curte aqui, comenta, tira suas dúvidas e espero de coração que isso possa te ajudar na sua prova do INSEJA, tá bom? Obrigado por ter assistido essa aula, a gente se verá daqui a pouquinho. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.